Programa Multimídia diretamente da Budega Cariri aqui em Juazeiro do Norte, hoje grande festa, Ítalo e Reno e na abertura Forró Direito, Forró Direito 3 anos fazendo sucesso aqui na nossa região e é com grande alegria que nós vamos conversar agora com o Robinho, ele que está aqui ao meu lado, vai apresentar a galera aí, Robinho é uma satisfação tê-los no Multimídia, tudo bem amigo? Prazer, tudo bem, uma satisfação também a gente está participando do Multimídia. E fazendo a abertura de um grande show, Ítalo e Reno já consagrados, não é? Até fora do Ceará. Claro, a gente fica lisonjeado de trabalhar com esse tipo de gente que leva a cultura nordestina para fora do país. E num local especial, Budega Cariri? Sempre estamos aqui, de 15 em 15 dias, quase todos os sábados nós tocamos aqui também. E o pessoal hoje acompanha muito forró? Muito, graças a Deus. Muito legal, vamos apresentar a galera aqui? Vamos ver? Aqui no Zabuma, nosso amigo Xingu, a menor bandinha que ele tocou foi o Mastriz com Leite. Muito bom. No Triângulo, nosso amigo Feijão do Triângulo. Feijão do Triângulo. Marcos Eduardo no acordeão. Marcos Eduardo, que eu conheci ele já há algum tempo, a gente já fala com o Marcos aqui. No do acordeão, um músico dos maiores músicos da região, Chupeta. E no violão, nosso amigo Iremar Galvão, músico eclético. E daqui a pouco eu vou mostrar uma surpresa para vocês, não filma aqui esse lado ainda não. Não filma esse lado aqui ainda não, porque antes eu vou falar aqui com o Marcos. Marcos, uma satisfação, amigo, ver você tocando, fazendo o que gosta, não é mesmo? Tudo bem? Bom, sobrando. A gente já se encontrou várias vezes, só faltava você entrevistar o forró direito, né? Ainda bem que chegou a vez. E a expectativa para essa noite, e nesse ano também, homenageando aí Luiz Gonzaga? Ótimo show, 100 anos de rei e 100 anos de forró. Vamos levar para o forró para a frente aí, do jeito que ele ensinou a gente, né? E o Marcos, filho do Vicelmo lá do Crato, Vicelmo, amigo de Luiz Gonzaga, irmão do Paulo Enesto, que tem uma super coleção sobre Luiz Gonzaga. A rap começou desde cedo, né? Eu não tive o prazer de conhecer o rei, o meu irmão teve. Mas a influência de meu pai com relação à música foi muito grande, porque eu sempre escutei a história do seu Luiz Gonzaga, e cresci escutando seus CDs, seus discos, suas fitas. Vai fazer a sanfona chorar hoje? Com certeza. Maravilha, bom show, amigo. Valeu. E agora aqui, a surpresa para nós, não é mesmo? A surpresa aqui ao lado, Nara Fidelis aqui, belíssima, deixando esse show mais bonito, meu bem. Tudo bom? Um beijo, saudades. Eu que estava com saudade de você, né? Mas eu sabia que a gente ia se encontrar de novo. A estrada, não é mesmo, meu bem? Essa estrada maravilhosa. Não é? Esse mundo que dá voltas, não é? Forró Direito me chamou hoje, eu vim correndo, prestigiar o show dos meninos, participar com os meninos, porque eu adoro todo mundo. E adoro fazer esse forró nessa bodega hoje, quem está aí para descer. Maravilha, meu bem, bom show, sucesso. Obrigada, para nós, sucesso para nós. Canta para a galera do Multimídia hoje, viu? Eu vou cantar? Não, canta para a galera, faça um show para a galera do Multimídia. Eu vou fazer um show, eu vou sim, eu vou cantar para a galera do Multimídia hoje. Valeu, obrigado. Beijo. Mais um beijo. E agora aqui, vamos nos despedir. Despedir não, porque tem muito som aqui. Robinho, valeu, sucesso. Deixa o telefone de contato. Obrigadão pela oportunidade. O telefone é 9956-5880. Muito bom, então fique ligadinho. Forró Direito para você, Bodega Cariri, neste grande evento. Não sai de casa, não durma não. Multimídia está no ar. E olha lá, é a sanfona do Seu Luiz, já sendo aquecida. Fique ligado, forró Direito para você. Não saia daí, não. Vai lá, vai lá, vai lá, já procurei tanto por você, mas ninguém sabe dizer, ou que posso me botar, ou andando as noites que chorei, só de me sabe você, onde é que você não está. Passando as noites, eu me lembro. Passando as noites, eu me lembro. Me fazendo enlouquecer. Eu me lembro. 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 Eu me lembro.